Límpicos, atleta completar os 16 anos. Vamos lá, entrou de equipe na barra baixa, fez um lançamento à parada, pegou muito em cima da barra ali com os braços flexionados. Faz um giro, quase voa ali da barra, giro deslocado com uma pirueta, novamente com uma pirueta e meia e um kachov altíssimo. Vai à parada de mãos, faz meia volta, o técnico já se aproxima ali e faz um Jäger, muito bem feito também. Stauder, empaque para a barra baixa, um exercício de voo. Stauder ali, ela não foi muito à parada de mãos. Pega de novo um pouco próximo da barra alta, vai para a saída de duplo mortal estendido. Muito aplaudida a chinesa Yu Yu Yang, muito jovem, 16 anos apenas, e tem a oportunidade de competir em casa, sabendo que os jogos acontecem na China no ano que vem. E ela sai feliz da apresentação, isso é muito bacana.